Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra você como eu fiz a renovação do quarto da minha irmã em apenas dois dias. A primeira coisa que eu fiz foi buscar inspiração no Pinterest do que eu gostaria, porque esse era o quarto dela, um tanto bagunçado, então a gente queria montar alguma coisa surpresa pra ela, então eu não podia mexer na porta e a gente tinha que fazer tudo muito rápido e reaproveitando os móveis que nós já tínhamos, tá? Então a primeira coisa que a gente fez foi remover tudo de dentro do quarto, né? Ela não gostava muito desse chão, então a primeira meta minha era conseguir mudar isso. Então nós começamos a fazer essa mudança, eu, minha mãe e mais alguns ajudantes voluntários, tá? Então pelo chão, o que nós fizemos? Eu comprei um piso vinílico, você pode pesquisar depois, e esse rosinha é o EVA. Então eu apliquei os dois com cola branca misturada com água, e foi assim que ficou, ficou muito bonito, tá? E durou por muito tempo, eu achei que ficou um fantástico resultado. Depois a cama, o que eu fiz? Eu retirei somente a cabeceira e pintei a cama também pra poder dar esse ar de novo, tá? A gente reutilizou todos os móveis que tinham em casa. Na mesa do escritório, eu utilizei essa mão francesa, coloquei duas tábuas de guarda-roupa em cima e encapei com um papel contate. Esse espelho que eu fiz, o espelho camarim, eu comprei, tava jogado em casa na verdade, eu só comprei uma tinta pra pintar tudo isso na mesma cor do espelho. Então eu removi tudo que tinha, aquele papel verde, pintei tudo de branco a mesa, e o restante eu pintei de escuro, que era da cor do espelho mesmo, tá? O guarda-roupa foi o mais simples de fazer, eu coloquei um cabo de aço preso no teto com dois ganchos, né? E removi as portas do guarda-roupa pra ficar estilo closet. A estante de caixotes, muito simples, corri lá na feira, catei alguns caixotes, pintei de branco, depois eu montei na posição que eu queria e bati com o martelo, tá? Pra não correr o risco dela desmontar inteira. Depois eu peguei esse baú que nós tínhamos em casa e pintei com tinta spray mesmo, branco, na parte que era branco mesmo, já só pra ficar mais novo. E as beiradinhas dele eu pintei com a mesma cor que eu fiz o espelho camarim. Pra fazer a casinha de boneca, catei algumas gavetas que tinham lá no armário que a minha mãe ia jogar fora, eu lixei elas todas, fiz alguns furos na lateral, eu tirei a imagem do Pinterest e não tinha passo a passo, e esse daí é o resultado, ficou muito bacana pra guardar a coleção de bonecas dela. Então, o espelho camarim, a cama que eu tirei a cabeceira, então essa é a parte principal do quarto dela. Depois eu fui colocando alguns detalhes, como as coisinhas dela. Coloquei lá no fundinho a casinha de boneca, os colans que ela faz ginástica rítmica, então eu deixei tudo ali. Essa cortina, piscando atrás, muito simples, só colocar o pisca-pisca atrás da cortina, tá? Essa daí é aquela cartelinha de brilhos, eu colei em volta do espelho e também do espelho camarim, ficou muito legal. E dá um ar de novo, né, de brilho. Peço desculpas por não ter postado antes esse passo a passo, mas eu tinha um blog antes, então todo o passo a passo das coisas estavam no blog, depois eu parei com esse blog, mudei, fui fazer uma outra profissão e eu acabei perdendo o blog. Então, depois de tantas pessoas me pedirem, eu vim tentar pelo menos explicar um pouquinho de como que foi que eu fiz esse quarto e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, cliquem aqui pra ver a reação da minha irmã na hora que ela chegou em casa e viu, então, esse quarto renovado. Então, aí tem um antes e depois pra vocês verem. Inclusive, esse quarto saiu naquela revista Decorar Mais por Menos, porque eu realmente reaproveitei tudo o que tinha. A única coisa que eu investi mesmo, porque era um pedido dela, ela já tinha comentado comigo que não gostava do piso, então a única coisa que eu realmente investi foi comprar o piso vinílico. O restante foi tudo reaproveitando mesmo. E eu fiquei muito feliz com o resultado, minha família também, todo mundo que ajudou. E você pode ver a reação dela no vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês assistirem, tá bom? Então, muito obrigada. Peço desculpas de não ter postado isso antes. E eu espero que esse vídeo motive você a dar um tapinha lá na decoração do quarto da sua filha ou no seu próprio quarto, tá bom? Um grande beijo pra vocês!